Êêê, raiô, vai tomar no cu, Paraná mil grau, o bagunho tá ficando louco, a torcida tá sem paciência já, caralho Toma no cu, xa pé, toma no cu, xa pé, éêêêêêêêêêê Boa noite. Obrigado. E aí? Vou ouvir teu amigo. Que amigo. O hino nacional é o hino do estado do Paraná. E aí, Manuel? Mais um vlog aí, depois de algum tempo. Mais um aí. Belo de hoje pra vir na empresa. Hoje é vitória, né? Deus quiser. Não foi vitória, eu já cravo o que o Paraná cai, se hoje não der da chapa. Os caras vão reclamar no grupo, hein? Não, e ainda pensando que o Paraná vai te embalar, porque, cara, hoje se não ganhar, fodeu muito. Pode ir pra futebol. Ah, eu não vou aí. Pega meu boletom. Pra você? Não, foi pra você. Ah, tá. E você? Oi, Fer. E aí? Não vou falar hoje sem comentar de mim. Qual que é o palpite do jogo de hoje? Se o Paraná não ganhar, é de 1 a 0. Não venho mais no jogo, porque eu tô puta com esse time. Raça! 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 Estou com raiva já, velho. Eu falei, hoje vai ser igual o Oeste, ano passado. Meu tricolor, avante, meu tricolor! Fecha essa pisa pro favor! E torrada, você vai chorar! Essa pizza brinca, eu sei o que me quer mudar! Meu tricolor, me fiz o Oeste, ano passado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.